olá pessoal venham fazer parte da nossa comunidade vamos montar times e treinar bastante é isso aí vamos lá sejam bem-vindos é segundo vídeo que eu tô fazendo agora na sequência já a minha ideia agora é falar sobre os primeiros passos como é que eu faço para jogar valorante primeiro gente meu computador não é essas coisas tá eu tenho um computador ele roda o vídeo roda o jogo roda live e configurações muito melhores mas vamos falar para rodar o jogo bem primeiro tá rodar o jogo razoável como eu eu não rodo ele com toda a qualidade gráfica eu rodo ele tudo no médio mas a jogabilidade é ótima fps que é frames por segundo é em torno de 100 120 tá eu tenho uma cpu que é de 2.4 é um i5 tem 8 gigas de memória ram meu hd ssd eu tenho uma geforce gtx e é da nvidia né aí nós temos a md temos a radion isso é necessário mas eu tô aqui disponível quando vocês precisarem se quiserem tiverem que comprar um computador alguma coisa do tipo quiser a minha ajuda mas tem vários vídeos no youtube falando também mas eu tô aqui disponível é para jogar bem é um jogo que precisa muito disso daqui ó um fone de ouvido de ouvido porque você sabe ouve espaços ouve tiro né então isso ajuda muito na jogabilidade tá precisa ter um fone de ouvido bom um mouse bom razoável o meu não é lá essas coisas também ó tá mas é um mouse gamer com dpi alto então basicamente é isso e uma internet razoável porque o ping né que é que é o mais importante aí o ping se jogar com ping até 40 dá para jogar mas que isso já fica meio comprometido e isso já fica meio comprometido e eu vou mostrar para vocês agora vamos lá e aqui tá minha tela e vamos lá como é que eu faço já tem o computador Cris como é que eu faço para baixar o é o jogo opa é pago tá não não é é grátis então o que que você vai fazer ó você pode entrar no google colocar só valorante que é o nome do jogo e vamos lá play valorante ele vai entrar vai abrir essa página play valorante play free e tá vendo mas vamos aqui no play now ó pum se você já tem uma conta da raios se você já joga lol qualquer jogo da raios e é só clicar em sign in ele vai fazer o login se não mei quando e aí e aí e aí e aí e aí e aí você vai colocar seu e-mail eu vou colocar o e-mail do meu filho aqui como é que é aqui seu e-mail e aí o e-mail vem aqui filhote e tomás 27 07 e arroba g vamos ver eu não sei se ele já tem nesta conta mas vamos ver o e-mail eu acho que é só 13 anos que ele deixa então vou colocar data errada aqui mas sou eu que tô fazendo eu sou o pai eu tô autorizando né então tá tudo certo então vou colocar e colocar que ele nasceu em 2007 para garantir 15 aninhos aí 14 para 15 vamos lá e o username eu vou colocar o username dele o meu site melhor dele eu vou colocar sai o tomás o tomás ou o guizinho sai guizinho sai guizinho e olá estamos criando a conta dele e vamos criar um password o password tem que ser uma coisa confidencial não vou mostrar mas a gente tem que ter uma letra maiúscula né isso é segurança da informação uma letra maiúscula então vou colocar aqui ó uma letra maiúscula o resto o texto da palavra eu coloco sempre uma palavra arroba e um número o arroba pronto aqui eu repito ela pronto próximo vamos lá aí 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 a conta criada certo Olha lá, download the game, download, isso aqui é do Arkane, é um anime que eles criaram, a Riot criou aí junto com o Netflix, se não me engano, bem legal, download, vai iniciar o download, esse aqui é o instalador, certo? Você vai rodar o instalador, vai dar sim, ele vai pedir a autorização do administrador, vai aparecer essa telinha, deixa eu minimizar aqui, vocês estão vendo essa telinha, você vai clicar em instalar, tá? Ele vai fazer a instalação sozinho a partir daí, é só avançar, 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 ele vai instalar o jogo, vai verificar as configurações, etc, terminando essa instalação, vai aparecer esse ícone aqui, valorante e esse, o Riot Client, O que vocês vão fazer, inicialmente? Já clica o botão direito aqui, ó, propriedades, compatibilidade, executar, tá vendo? A penúltima caixinha, executar esse programa como administrador, aplicar ok, Aí nós vamos rodar o jogo, vamos lá, vou iniciar o jogo, aparece a telinha, deseja permitir que esse aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Sim, vamos lá, Eu não tô nem aparecendo na tela, eu não percebi, olha só, mas vou tentar me colocar aí, vamos ver Acho que eu apareci, vou aparecer aí agora Agora tô aqui, bonitão O jogo, ele é pesado, ele demora um pouco pra abrir, essa tela inicial dele aí, ó Legal, abriu o jogo Então vamos lá, tela de início, é essa tela, destaques, coleção, isso aqui ele sempre vai lançando coleção de skins, os que são as skins? São, as armas são as mesmas, só que elas são pintadas, ela tem outro, outro estilo, tal Eu vou mostrar as armas mais pra frente pra vocês Mas vamos lá, olha aqui, isso aqui era pra ser uma faquinha, você sabe que a gente começa com uma faquinha, tem a pistola e tem a arma principal Era pra ser uma faquinha, mas esse conjunto é um taco de beise no lugar da faquinha Se vocês forem ver, é um negócio meio retrô, meio desenho de gibi do batman E quando você atira, olha que legal Olha o controlado O pessoal mais velho vai lembrar dos desenhos de filme do batman Vai dar bem legal, é bem diferente Mas vamos lá E pra você comprar as skins, Paypal, você colocar dinheiro, etc Passe de batalha, o que é esse passe de batalha? De acordo com a experiência que você vai ganhando, vai liberando coisinhas pra você E você pode comprá-las, né? Tem chaveiros, pra você pendurar na arma Tem armas, né? Phantom Aero, por exemplo Esse aqui chaveirinho, esse aqui eu tô quase ganhando esse chaveirinho E tem bastante coisa, muita coisa Tem sprays, cards, o último que eu ganhei foi esse aqui Tá vendo? Radiant Points são esses pontinhos aqui que você vai juntando Dá pra você customizar as skins Chaveiro, Radiant Points Outro card, tá vendo? Você pode comprar Aliás, pra ter uma ideia Preço do card, mil, é uma grana Isso aqui, acho que é uns Uns 80 reais Mais ou menos Mil Radiant Points Enfim Isso aqui você vai ganhando E esses aqui são as gratuitas, tá? São o que você pode equipar a qualquer momento Os agentes Eu vou, depois eu vou passar rapidamente por eles Mas inicialmente Nós temos o Cypher O Cypher, ele é um sentinela Tá? Ou seja, as habilidades dele basicamente São pra impedir Que passem Ou detectar alguém passando em algum lugar Proteger a bomba Proteger algum parceiro Alguma coisa do tipo A Jet Ela é duelista É pra ir pra cima Rápida Ela tem os dashs Ela corre, ela dá umas corridas Umas disparadas Ela usa facas muito bem E ela joga Umas smokes de vento E é isso aí O Robozão Que eu chamo de Robozão Que é o Kyow Ele Ele consegue anular as habilidades dos inimigos Ele tem uma granada de energia Etc Tá? E ele é iniciador Ou seja Você joga As paradas dele São pra você poder entrar no bomb Tá? Pra galera entrar Aqui o Joy Sentinela Mesma coisa Ela trabalha pra proteger um local Pra detectar E ela tem umas granadinhas também De energia bem Bem ferradas Que são as Você planta elas E depois se aciona na hora que quiser O homem Já não tem nada a ver com tecnologia Ele é um controlador Tá? O que é um controlador? Controladores se dedicam a dissecar territórios perigosos E pavimentar o caminho de sucesso para a equipe Ele tem um teletransporte Dois tipos de teletransporte Tem um curto E o ultimate dele é pra qualquer lugar do mapa Ele tem também um tipo de energia sombria Que funciona como um smoke E uma cegueira Tá? Que cega todo mundo Que estiver na frente Quando ele jogar E atravessa a parede Tá? Bem legal Fênix Como o próprio nome diz Ele trabalha com fogo Então ele joga bolas de fogo Cria uma parede de fogo Dá pra passar pela parede Mas você não consegue chegar Porque tá do outro lado E o ultimate dele Ele sai A hora que você aciona Você sai correndo E matando Se alguém te matar Você volta pro lugar Onde você iniciou o ultimate Ou depois de um tempo Volta pro lugar Onde você iniciou o ultimate E o legal É que você pode estar com 1 de vida Se você usar o ultimate Quando você volta Você volta com 100 de vida E ele recarrega a vida dele Tanto na parede Quanto na bola de fogo A Raze É a nossa representante Representante do Brasil Uma baiana Ela Tem uma bombinha Que explode 5 vezes Explode a primeira vez Depois Mais 4 bombinhas Que explodem depois Juntas Ela tem Isso é a granada Ela tem 2 bombinhas Que você pode comprar Que faz com que ela Salte alto Ganhe velocidade Tipo o dash Da jet E essa bazucona Que é Um negócio forte Que onde ela atinge Quem tiver por perto Toma muito dano Ou morre A reina Nossa querida imperatriz Ela É assim Ela é uma duelista Assim como a Raze Assim como a jet Ela tem facilidade Pra entrar nos bombes Pra duelar Porque Ela tem uma cegueira É um olho Que se eu jogar Quem tiver Quem olhar pra ele Na direção dele Não enxerga nada Tá E você consegue Tipo joga pela E atravessa a parede Você joga pela parede E entra do lado E mata a pessoa Porque ela vai estar cega E Quando ela mata alguém Ela consegue sugar A energia da pessoa E ficar ou intangível Ou recuperar A vida dela E a ultimate dela Ela fica Fica drenada Os tiros são mais rápidos Ela anda um pouco mais rápido E eu sinceramente Acho que é mais fácil De acertar os tiros Quando tá na ult A Seji Sentinela Parede de gelo Você tem que quebrar a parede Você gasta muita munição Pra quebrar a parede Ela joga Bolinhas de gelo Também Que diminui a velocidade Você anda muito devagarinho Quando você tá em cima do gelo E ela Tem healing Ela tem o poder de cura Então ela ajuda A curar Quem tá com pouca vida Ela cura E revive A ultimate dela É trazer de volta Dos mortos Quem tiver morrido Ela pode usar isso Uma vez É a ultimate A Sky Iniciadora Ela tem um lobito Esse lobito Sai correndo Ela fica parada Controlando Você controla o lobo Ele sai correndo E você olha pelos olhos do lobo E ele dá um pulo Que dá uma Uma tonteada No inimigo E você consegue ver Quem tá A posição do pessoal Ela tem passarinhos Também Os passarinhos Os periquitos Que eu falo Que você controla Eles no alto E você estoura eles E quem tiver Na região Perto de onde ele estourar Vai ficar cego E a ultimate Delas São umas medusas Os repolhos Um negócio meio estranho Que vai atrás Roda o mapa inteiro Dá pra destruir No tiro Só que se atingir O inimigo Ele fica tonto Por alguns segundos O Sova Iniciador Ele é o arqueiro Ele é o Robin Hood Ele tem flecha de choque São duas Ele tem flecha sinalizadora Tá Que para em algum lugar Assim quem tiver Numa região Na região Ele vai brilhar Você consegue ver De qualquer parte Do mapa E a ultimate Dele é uma flecha Mega forte De energia Que atravessa as paredes Vamos lá A Viper A Viper Ela trabalha com veneno Então ela tem um veneno Que cria uma poça De veneno Quem estiver andando lá Morre bem rápido Tem um globo De veneno Que seria um smoke De veneno Que você não consegue Enxergar A smoke E quem estiver lá dentro Baixa a vida Enquanto você está lá dentro A vida fica quase zero Então morre muito fácil E a ultimate dela Cria um ambiente Tipo ela fecha O ambiente inteiro Com a smoke Assim E é claro Que ela tem mais facilidade De enxergar as pessoas Dentro daquele ambiente O Ior O Ior é duelista Ele Basicamente Ele tem Uma flecha Uma cegueira Ele Tem um TP Que é uma bolinha Que ele joga Vai andando E para num canto E você pode fazer um TP Pra aquele lugar A qualquer momento Pode ser destruído Também Essa bolinha E ele corre Ele rasga o véu Tridimensional Ele corre Você consegue correr Quase o mapa inteiro Dependendo do mapa Visualizando os inimigos Os inimigos não te visualizam A não ser que você Passe muito perto deles Astra A Astra Ela Polso gravitacional Você joga estrelas no mapa Aí um deles Puxa A pessoa Pro centro Como se fosse um buraco negro Dura um tempinho Mas a pessoa fica ali É difícil de sair O outro É o pulso nova É como se fosse uma bomba E você aciona de longe Você posiciona as estrelinhas E aciona de longe Então você sabe Que tem alguém por ali E você Aciona aquela granadinha Todos são a mesma estrela Você escolhe o que você vai usar Essa aqui é um globo É uma Uma smoke Também impede a visão E a ultimate dela Ela cria Dois ambientes Ela separa o mapa Em dois E você não consegue escutar Nem ver quem está dentro Daquele globo enorme O bridge Ele é pancadaria Ele é iniciador Ele tem o terremoto Ele tem uma carga explosiva Que você joga através da parede E quem está do outro lado Morre se não sair São três pulsos De energia E ele tem a cegueira E ele tem um terremotão Que é esse aqui Onda trovejante Que é um bomba inteiro Que vai ficar desconcertado E ficar tonto Por alguns segundos Todo mundo que estiver No alcance O brimstone Ele é controlador Ele usa as smokes Onde ele quiser No mapa Basicamente Porque tem uma rende O mapa dele Não consegue ver Mas ao redor dele Você joga onde você quiser As smokes Ele tem essa Bazuquinha de fogo Que joga O fogo fica no chão Como se fosse uma molotov E tem esse negocinho aqui Que é estimulante Quem estiver Ele joga no chão Quem estiver ali perto Atira mais rápido Fica tipo Adrenado Como a imperatriz Como a reina E a ultimate dele Desce fogo do céu Num ciclo enorme Quem estiver ali dentro Vai morrer com certeza Esses são os nossos queridos Personagens E suas habilidades Depois eu vou mostrar Cada uma Tá Carreira Aqui a gente vê O nosso Nosso ranking O meu ranking Prata 3 No meu ranking Anterior Eu estava Ouro 2 Eu comecei a fazer live Caiu pra caramba Porque a gente Tende a jogar Com o pessoal No random Aí né Carreira Aqui você vê Ó Você entra em cada partida A última partida Como foi meu placar Eu fiquei em terceiro Esse time aqui Esse pessoal aqui Todos eles são Da nossa família Estão no canal Né Esse aqui é meu querido Moção O Cubenses O João Flowzinho Flowzinho é nosso Frager Que não consegue fazer Frager e ficar nervoso Nós ganhamos Tá É Aqui mostra tudo bonitinho As forces blood Vitórias com force blood Etc Cronologia Qual foi o meu round melhor Foi esse aqui Que eu matei 4 No round Né E desempenho De você Contra cada um dos inimigos Além disso Você vê todas Todas as coisas Ah E aparece aqui MVP da partida E quantos pontos Você ganhou Ou perdeu Quando você ganha A partida Você ganha pontos Você perde Você perde pontos Então aqui ó Tô 14 Prata 3 14 Se eu jogar Uma partida E perder 17 Eu vou ficar Prata 3 0 Se eu perder Outra partida Na sequência Eu caio Pra prata 2 Eu tô com 14 Se eu ganhar Outra partida Aqui ó 17 Vai somando 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 Quando chegar Aqui eu vou Pra ouro 1 Então nós temos Ferro 1 Ferro 2 Ferro 3 Bronze 1 Bronze 2 Bronze 3 Plata 1 Plata 2 Plata 3 Ouro 1 2 e 3 Platina 1 2 e 3 Diamante 1 2 e 3 Imortal 1 2 e 3 E Radiante 1 2 e 3 Então se a gente for ver Eu não tô nem na metade A metade seria Ouro 3 Pra Platina 1 Né Esse seria a metade Seria um jogador mediano Vamos dizer assim Então Só ruim Ah Que mais que eu tenho Pra dizer aqui Ah Por aqui tá Beleza O ranking do ato Eu tô Prata 3 Esse ato Então se acabasse Agora eu seria Prata 3 Tá Coleção Isso aqui é tudo Que eu tenho Então eu quero mudar Meu card Esses são todos Os cards Que eu tenho Aqui Certo A gente tá usando Esse que é o mais Recente A turma usa Aqui tem Títulos Então Arcane Ó Tem vários nominhos Carregador Concursivo Criação Esquentadinho Estelar Imperatriz Infiltrado Injusto Precursor Predador Explosivo Rachado Recruta Robô Sem freio Sortudo Veloz Tá vendo Eu vou deixar o que tava Nem sei qual que era Colocar o afundado Pra sacanear Né Aqui são as armas Você carrega os chaveirinhos nelas Eu só tenho a única pistola Que eu tenho Diferente a essa Que eu ganhei Tá Vou tá com chaveirinho Já Ó Tá vendo Ó Eu posso escolher A cor dela Ó Essa Essa ou essa Vou jogar com essa Agora Tá vendo Isso aqui Pra skin Normal Que cor que eu quero Só tenho essa Liberada Tá bom A loja Você compra As paradinhas Cada dia Tá liberado Uma coisa Diferente Né Um conjunto Diferente Aqui são as configurações Primeiro Geral Idioma Cor de saque Do inimigo Etc Mapa Girar Girar Manter jogador Centralizado Desligado Aham Tá Azul Cores Tá tudo ok Isso aqui eu nunca mexi Não vou mexer agora Tá Controles Habilidade 1 Eu jogo De um jeito Diferente Aliás Eu já vou até mudar Esse aqui Pro C Isso Eu vou mudar Ó Esse no Q Preciso Não não Esse é no F Mesmo Não Esse é no F Esse é no Q G Ainda dá Beleza Então QFGC Fechou É O meu X Eu não uso Porque eu jogo Arma fora nele Equipamento O que você vai fazer Usar mira Segurar Alternar Também não mexe Nisso não Comunicação A gente usa Muita comunicação Nesse jogo É muito importante Comunicação Certo Interface Você pode mexer Bastante Aqui Reticula É a mira Você controla Ela aqui Você pode criar Suas miras Personalizadas Vídeo Configuração De vídeo Essa é a resolução Que eu uso Esperei que alguém Me chamou aqui Deixa eu ver Quem é Aê Fala aí Flowzinho Fala aí Tá acordado E aí Tô criando O vídeo Você tá participando Do vídeo Tô criando O vídeo Falando sobre o jogo Tô mostrando o jogo Eu tava Nas configurações Agora Mostra aí Eu espero Quando terminar Eu começo aqui Eu aproveito E vou pegar Um copo de água Tá bom Demorou Tá vendo Pessoal É do canal Conheci ele jogando A gente criou Ele já tá lá no canal A gente tem um grupinho Legal Tá jogando Nós já vamos jogar Daqui a pouquinho Então Eu uso essa resolução O meu monitor Limita a FPS Na bateria Isso daqui tudo A gente não precisa mexer Ele vem bom Eu uso tudo no médio Tá vendo A filtragem Ele detecta Esse jogo Ele detecta Ele coloca já A melhor configuração Eu que baixei mesmo Algumas coisas estavam Na alta Aqui eu baixei Estatísticas Eu uso FPS do cliente Eu peço pra mostrar Em gráfico Tá FPS é os frames Por segundo E o ping Eu peço pra mostrar Em gráfico Áudio No geral No geral Deixa tudo no alto Aqui eu baixei Um pouco A música Aqui ó Música De seleção Tal Não sei o que Eu deixei A dublagem Também Porque durante o jogo Eles falam Os personagens Falam né Não só as pessoas Os personagens Falam também Chat de voz Você pode escolher No grupo Pressionar pra falar Você pode escolher O botão Tal Não sei o que Sensibilidade do microfone E etc E aqui é da dublagem Tá bom Vamos lá Fechar configurações O que eu tenho Pra mostrar Pra vocês Aqui é isso Espero que o vídeo Tenha sido bom Obrigado por assistir Agora Pra eu me divertir Um pouco Eu vou jogar Uma partidinha E daqui a pouco Eu tô de volta Falou Obrigado Até mais